e aí e aí e aí e aí e aí nós não vai ver estamos aqui com os mandinhos aqui os mandizinhos bigodudo vamos fazer uma um caldo de mandinho hoje aí primeira vez que eu faço isso faço esse tipo de vídeo no canal vamos ver vou esperar que ele se congelar aqui depois de congelado vamos tratar ele e começar os trabalhos aqui beleza daqui a pouco vocês vão ver o bichinho lá na panela lá até daqui a pouco rapaziada tudo limpinho já vamos picar ele para fazer o picadinho Vamos ver o que faz, né? Vamos ver o que faz. É metade picada e metade sem picar, uma metade para fritar e outra para fazer o caldo. Beleza? Bora lá? 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 Agora vamos começar o preparo aqui, rapaziada. Pimentão, tomate, peixinho, cebola, alho e o tempero está ali, beleza, vamos começar aqui. E aí 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 Paneladas a cheia deu cheio até a boca E vamos ver se a panela vai ainda vai derramar Vamos lá, vamos ver, vamos continuar, vamos ver se esse bicho fica bom hoje. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E a princesa? Passou no aniversário hoje? Aniversário antes do dia hoje. Passou só no arroz ali. Passou no aniversário. 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 Se tiver prestando você fala Então tá bom, então nós vamos comer Aí rapaziada Deixa eu comentar aqui também Hum, tá bom demais viu rapaz Primeira vez que eu faço isso Não sei nem como é que Cozinhava isso aí Olha que chique aí Rapaziada Com esse Prato de pratão aqui de mandim Finalizando esse vídeo aqui Primeira vez que eu faço Uma receita dessa aqui Nunca fiz Ficou a galera de todos Se inscreva no canal Deixem um joinha pra nós aí Fortalecer Deus abençoe a todos Até o vídeo Até o próximo vídeo se Deus quiser A patroa tá lá Comendo Tem umas horas Se matando no prato Rala rapaziada Até mais Tchau 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 Tchau